No meio do caminho desta vida me vi perdido numa selva escura, solitário, sem sol e sem saída. Ah, como armar no ar uma figura desta selva selvagem, dura, forte, que só de um pensar me desfigura. É quase tão amargo como a morte, mas para expor o bem que eu encontrei, outros dados darei da minha sorte. Não me recordo ao certo como entrei, tomado de sonolência estranha, quando a velha vereda abandonei. Sei que cheguei ao pé de uma montanha, lá onde aquele vale se extinguia, que me deixara em solidão tamanha. E vi que o ombro do monte aparecia, vestido já dos raios do planeta, que é toda a gente pela estrada aqui. E vi que o ombro do monte aparecia, vestido já dos raios do planeta, que é toda a gente pela estrada aqui. E vi que o ombro do monte aparecia, vestido já dos raios do planeta, que é toda a gente pela estrada aqui. E vi que o ombro do monte aparecia, vestido já dos raios do planeta, que é toda a gente pela estrada aqui.